Vamos recapitular tudo então? Primeira semana, fruta pela manhã com oferta de água. Ah, um detalhe, lembrar que eu ofertando mais água ele tende a fazer mais xixi, certo? Segunda semana, fruta de manhã e de tarde. Terceira semana, papinha do almoço. E quarta semana, papinha da janta. Uma regra que eu gosto de usar na quarta semana é de duas a três horas antes do bebê dormir. Isso é uma regra que acaba funcionando porque eu vou trabalhar naquela saciedade neuronal que a gente falou lá pra trás, facilitando a rotina do sono do bebê também. Então percebam, são processos que se encadeiam, que são de extrema importância e a gente seguindo passo a passo, a gente sabe que a chance de sucesso, como a gente percebe no nosso dia a dia e através dos estudos, é muito efetiva, que vai repercutir lá na frente. Um bebê bem nutrido é um bebê mais inteligente, é um bebê com melhora do processo de desenvolvimento dele, de adquirir habilidades, de crescer de maneira adequada. Enfim, um bebê bem nutrido será um adulto bem nutrido e isso faz bastante diferença. O bebê bem nutrido é um bebê bem nutrido e isso faz muito tempo. O bebê bem nutrido é um bebê bem nutrido e isso faz muito tempo. O bebê bem nutrido é um bebê bem nutrido e isso faz muito tempo. O bebê bem nutrido é um bebê bem nutrido e isso faz muito tempo. O bebê bem nutrido é um bebê bem nutrido e isso faz muito tempo.